As noites de solidão Amanheço sem ter sono No meu peito macoado Que esgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei sem ser o dono A roubar os seus carinhos Fazia longa jornada Avestiado pela força Na paixão desenfreada Ela era a estrela Que ia luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela Não foi nada Foi mais uma desventura Como os tantas que acontecem Ela já se esqueceu De quem nunca lhe esquece Quando eu vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças De quem nunca lhe esquece Ao passar a encruzilhada Do meu cavalo montado Ele quer tomar as leves Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passar E não sabe que aquele amor Já é coisa do passar E não sabe que seu nome está morrendo Apaixonado É muita coisa fora desse violão aí também Que não está contaminando O violão está diferente Está mais baixo Isso Está mais baixo Isso Aí Isso Vai bater, senhor Tá, vai Você percebeu, mas não dá mais, né? A impressão que era viola Não é que eu gostei de ter viola Não é, virei torcendo para a gente Foi rápido Não é, virei torcendo para a gente Pelo dia que você foi embora Sofro muito e não sei o que faço A saudade roando o meu peito Corta mais que na faca de ase No seu ativo vou entrar uma bomba Me torou e me fez em pedaço Eu destruí muito em rumo na vida Sem você, querida Estou no vagar Com mentira e falsos carinhos Esperou eu cair nos seus braços E depois que ele tem tanto amor Procurou me fazer que pagasse Esquecendo das suas promessas E sorrindo meu triste fracasso Sem destino e sem rumo na vida Sem conseguir Com todo um bagagem Com todo um bagagem Perder um sorriso Coração já perdeu o compasso Fique em pedo no nosso passado Com um boi amadado no laço Quanta noite Pervida sem sono Com o meu triste abandono Estou no bagagem Você era uma sombra onde eu ia Repousar o meu creme de cansaço E meu sol que tu foi pra bem longe E atrás só deixou o mormaço Pra que eu não consiga esquecer Meu amor, você vira os seus passos Volte logo, meu bem, por favor Sem ter seu amor Estou no vagar É bem só de corda por corda É bem só de corda por corda Aí Tem um coluna Tem um coluna É bem que eu faço em corda Eu vou cantar aí E se tá de novo